E é um estravoso! Que tá olhando aí? Nossa, calma, caralho! Não estou... E aí? Ai, perda realista! Sem brincadeira, hein? Oh, mãe! O que tá acontecendo? O clitinho me fez me sentir um idioso que não sabe mexer em tecnologia Coitinho! Só não te reduz a pó porque eu sei o que tá acontecendo É fome, vamos almoçar? Não, mamãe, eu tô com fome! Pode ser servir, prepare agora! Cadê o... Ai, tá bom, pode comer o doce que tá ali! Aaaaaaah!